Oi gente, eu sou a Theodora e sou repórter Kids por um dia na Wizard Repórter por um dia Wizard Tá acontecendo aqui na Wizard a semana pedagógica Que os professores estão fazendo curso pra melhorar ainda mais pra você aí Agora a gente vai invadir a sala que os professores estão fazendo curso Nossa, tem muita gente Vamos invadir? Vem comigo Hello! Hello! Tudo bom Theodora? Tudo bom? Tudo! Tudo! E aí, você vem conversar comigo hoje? Vem, o que você vem me perguntar? O que vocês estão fazendo aqui? Nós estamos todos juntos aqui, treinando bastante pra melhor atender todos os nossos alunos E trazer o melhor ensino de idiomas da cidade pra eles Nossa, que legal! Muito legal, né? Será que a gente pode conversar com alguns professores? Sim, vamos falar com eles Agora eu quero conversar com o Thiago Oi Thiago, tudo bem? Tudo bem com você Tudo bem Thiago, quanto tempo que você trabalha aqui na Wizard? Eu trabalho aqui há 9 anos Nossa, tudo isso? Você gosta tanto de trabalhar aqui na Wizard? Sim, eu adoro trabalhar aqui E pra que idade você dá aula, Thiago? Eu dou aula pros adolescentes maiores de 11 anos e para os adultos Adorei sua entrevista, posso falar com algum amigo seu? Sim Gente, agora eu tô aqui com a Eva, ela também já trabalha na Wizard faz um tempão Eva, quantos anos você trabalha aqui na Wizard? Há 4 anos Há 4 anos O que você mais gosta aqui na Wizard é essa? Eu gosto da metodologia que dá muito resultado Como é que é? A metodologia é muito fácil, os alunos começam a falar em inglês no primeiro dia de aula Gente, agora eu tô aqui com a Amanda Eu fiquei sabendo que ela é americana, olha que legal Amanda, eu fiquei sabendo que você tava dando aula pra um aluno japonês, é isso mesmo? É isso mesmo, eu tava dando aula pra ele, ele aprendeu o português direitinho Porque aqui na Wizard, além de inglês, a gente tem outros idiomas, francês, espanhol, português, alemão Já que você é americana, Amanda, fala um pouquinho de inglês pra gente Come and learn another language here at the best school in Boston Gente, agora eu tô aqui com a Josie, ela dá aula de inglês em braile E aí Josie? O que que tá acontecendo aqui hoje? Então, hoje nós estamos tendo uma semana de treinamentos A gente tá se capacitando pra atender bem aos alunos aqui da Wizard A gente tá aprendendo um pouquinho sobre a neurolinguística Sobre como lidar com os alunos, um pouquinho de marketing pessoal, profissional Pra que a gente possa atender bem a demanda aqui na escola Isso acontece sempre? Sim, isso acontece ao final de cada semestre Porque todos os semestres a Wizard traz novidades pra gente Pra gente tá se capacitando, inovando os conhecimentos e tá reciclando também Gente, agora que a gente já conheceu um pouquinho mais os professores Vamos deixar eles estudarem, né? Eu sou Teodoro e fui repórter por um dia na Wizard Beijos, tchau! Rebórter por um dia na Wizard E aí